E aí pessoal falei para você vindo é a natureza na veia compartilhando junto com vocês tá ok pessoal eu não fico pedindo para vocês compartilhar nada tá bom pessoal mas eu gostaria que você compartilhasse aí comentasse as imagens que eu faço tá bom a gente fica curioso vocês vão comentando aí pessoal tá vendo ó ok tá bom vai comentando aí vai seguindo o pessoal aí vai seguindo a gente aí tá bom pessoal a gente só agradece já tá bom a natureza na veia tá ok